O senador Roberto Rocha leu na Comissão de Constituição e Justiça do Senado um relatório que afirma que Raquel Dodd cumpre os requisitos para assumir o comando da Procuradoria-Geral da República. Segundo o senador, a sabatina será realizada na próxima quarta-feira. A indicação da procuradora precisa ser aprovada no plenário do Senado. Se aprovada, Raquel Dodd vai substituir Rodrigo Janot, que vai deixar o comando da PGR em setembro. Raquel Dodd integra o Ministério Público Federal desde 1987. Atualmente atua junto ao Superior Tribunal de Justiça em processos criminais. Trabalhou em operações importantes da Polícia Federal, como a Caixa de Pandora e na equipe que processou criminalmente o ex-deputado Eudebrando Pascoal, acusado de comandar um grupo de extermínio no Acre na década de 90.